A vitória é nossa Livro A Vitória é Nossa Manual de Fé para Alcançar as Promessas de Deus Neste livro, Padre Rodrigo Natal nos mostra o quanto podemos crescer enquanto esperamos Deus agir em nossa vida Às vezes a graça de Deus não é imediata e nem como esperávamos Durante a espera, Deus nos quer, por antes, transformados e fiéis à sua palavra O caminho está sendo preparado por Ele E quando a graça chegar, tenha certeza A vitória é nossa Adquira pelo site casadiscípulos.com.br Livro A Vitória é Nossa, de Padre Rodrigo Natal